Salve, seus maravilhinhos! Seja muito bem-vindo aqui ao Jurassic World. Cara, eu tô gostando demais de jogar esse jogo. E nesse vídeo aqui eu tenho uma proposta aqui de a gente tá fazendo aqui duas selas, né? Duas cercas, né? Duas selas ficou foda. Duas cercadas aqui onde a gente coloca os carnívoros. Um amigo me falou que eu não posso colocar os dois juntos, então por isso que eu vou dividir aqui junto com vocês onde a gente vai fazer o transporte desses ceratossauros pra cá e fazer outros ceratossauros e colocar cá, beleza? Então essa aqui vai ser a jaula dos dois carnívoros que eu vou tá fazendo. E aqui eu vou tá soltando uns quatro, cinco, seis, sete, talvez dez herbívoros. Isso mesmo, tá chovendo pra Pinóia. Olha a chuva aí, rapaz, chuva caindo. E vamos mandar ver, né? Vamos mandar ver, vou esperar minha expedição chegar. Eu tô pegando muitos dinossauros com a expedição, aumentando muito a porcentagem deles. Eu vou tá explicando a vocês isso no vídeo. Eu também já fiz aqui, ó, algumas estação elétrica de pesquisa, estação elétrica pequena, aqui a nossa segunda. Fiz também o centro da UCE, né? Que vai servir pra gente transportar o nosso dinossauro, beleza? E acho que o centro de expedições vocês já tinham visto. Também desde o outro vídeo aqui eu fiz uma loja de souvenir, né? Só isso mesmo que eu fiz. Valeu? Então vamos lá. Vamos limpar aqui primeiro essas árvores aqui. Eu deixei pra fazer isso aqui junto com vocês no vídeo. E vamos limpar aqui essa árvore. Vamos lá. Na verdade, antes de limpar, gente, tem aqui o fóssil que chegou. Nossa expedição chegou, né? Então eu vou botar aqui, ó, Triceratops, Triceratops, tá quase no 100%. Deixa eu botar aqui a expedição de novo, né? E já já vou explicar pra vocês como funciona. É, vou botar aqui Triceratops, vou botar aqui pra ele pegar lá o Triceratops. Na hora que a gente for chamar ele, né? Ser 100%. Mas agora inicialmente, tô meio aqui embagunçado. Pronto, aqui. Vamos limpar isso aqui, caminho, demolir. Não, na verdade não é demolir. É paisagismo, né? Vamos botar aqui plantinha e remover. Beleza. Vamos lá, vamos remover aqui. Repare que eu tive que juntar bastante dinheiro, gente, pra vir fazer esse vídeo e completar tudo que eu quero, né? Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o cercado. Vou botar o cercado novo que eu fiz aqui, né? Então, ele vem aqui, beleza? Assim. Aqui. A gente vai botar ele aqui. Assim. E aqui, a gente vai botar ele assim. Pronto. Eu acho que tem que fazer uma ligação aqui de energia. Deixa eu ver se é isso mesmo. Energia. Vamos lá. Acho que seria você, né? Torre. Vê aqui. É um obstruído. Não é a torre. Também não é a sub-energia. Vamos lá. É, eu acho que é a outra parte. Sub-estação. Não, também não é a sub-estação. Será se ela tá consumindo energia, gente? Não sei que ela é elétrica. Não sei se ela tá consumindo energia. Um amigo meu falou que a gente precisava conectar ela à energia. Expedição concluída. Deixa eu botar aqui rapidinho a expedição que foi concluída. Que aqui a gente quer... Aqui a gente pode vender. Deixa eu botar aqui outra expedição. Eu não paro quieto com a expedição. Eu acho que vocês também não deveriam parar aí. Beleza? Aqui tá o Estromingos e o Dottosauro. Vou botar você. Pronto. E eu vou explicar pra vocês por quê. Pronto. Aqui já tá aqui meu cercado. Realmente, eu acho que... Não venha precisar de energia. Ou eu botei o cercado errado, cara. Ou eu sou um jegue. Deixa eu ver aqui. Caraca. Será se eu botei o cercado errado? Carai. Não, aqui cerca. Aqui é o portão. Eu acho que o cercado só deu um upload. Eu acho que ele só deu um upload. Porque eu realmente não tô vendo o outro cercado que eu melhorei. Eu acho que realmente foi um upload. Foi um upload? Vamos deixar assim. Acho que foi um upload aqui. Acho que agora ele tem energia elétrica. E agora a gente vai fazer a remoção desses. E depois a gente vai concluir o outro. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Beleza. Show. Você vai ver a diferença desse pro outro. Agora o nosso outro aqui. Tá dizendo que a carne já tá ruim. Mas não tem problema, né? Eu vou... Eu vou destruir. Né? Aquela carne. Não vai ter problema nenhum. Vamos botar aqui. É... Acho que é caminho mesmo. Não. Não é caminho. Ainda tô me adaptando, viu gente? Tô me adaptando. Vamos lá. É aqui... Cerca. Cercado. Vamos botar aqui um de cada lado. Aqui você. Bota aqui, ó. Você eu vou botar bem aqui. E o outro eu vou botar bem aqui. Pronto. Tá aí. Show. Vamos ver como é. Caramba, velho. Tem uma... Olha. A ovelha. Ele vai caçar, né? Pra matar ela. Caramba. Vamos lá. Vamos fazer o transporte dele agora. Vamos lá. Cinto da você. É... Adicionar tarefa. Tranquilizante. Selecionar o objetivo dessa cara. E mudar para designado como tarefa de helicóptero. Valeu. Vamos lá. Você. Vamos lá. E a gente vai mudar ele pra cá. Né? Deixa ele pegar. Depois a gente vai destruir. Aquilo ali que a gente tem de... De comida. A gente não quer. Vamos lá. Selecione... Selecione o destino. O destino depois vai ser aqui. Esperar ele pegar. Olha ele... Olha ele... Olha ele... Caçando lá. Vamos ver. Eu posso pilotar também o helicóptero, viu gente? Pronto. E agora... Vamos botar ele pra cá. Vem pra cá. Caraca. Já pegou? Pega ele rápido, pô. Tô querendo selecionar. E... E não consigo. Beleza. Tem que chamar a equipe de transporte. Vamos ver se aqui dá pra chamar. Deixa eu ver se dá. Ou vai ter que ser o do carrinho. Eu acho que é de carrinho, né? Eu acho que com o helicóptero não vai. Então tem que ser com o carrinho. E levar pra aqui. Pronto. Ah, o helicóptero vem de outro lugar. Olha aí que delícia. Vamos lá. Beleza. O bichinho não pode acordar, né, véi? Eu demorei pra caramba. Mas vamos lá. Pegou ele. Olha lá. Pega ele. Olha lá. Caraca. Se ele acordar no ar, vai dar problema, véi. Nossa. Se ele acordar no ar, ele vai falecer, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Tá trazendo. E vai largar ali. Acho que ele não vai acordar, não, né? Quando ele faz esse serviço. Daqui a pouco vai fazer outra expedição. Aqui não posso fazer nada por enquanto. Temos que esperar. Ó. O bode já tá correndo. O bode já tá correndo. Deixa eu fazer aqui logo outra expedição. Deixa eu fazer logo outra expedição. Puxou da periqueta. Cadê ele, gente? Cadê ele? Ele tá aqui. Ó. Ele já tá vivo. Ó. Já tá aí. Já tá de boa. Ó. A presa dele. Ele olhando aqui a cabrinha. Coitado, ó. Ele olhando a cabrinha. Mas valeu. Deixa eu soltar aqui o outro. Você vai ver a diferença do outro. Vamos lá. Soltar o outro. Liberar. Aí. Pronto. Ó a cor dele. A cor daquele outro. O genoma dele tá mudado, né? Eu mudei completamente. Ele tá agressivo também. Eu não sei se isso vai influenciar. Ele quer destruir a grade. Não sei. Né? Vamos lá. Ter visitantes sempre felizes é o que queremos nas ilhas. Ó lá. Podemos conseguir isso atendendo as necessidades deles. Dessa forma, é como cuidar dos dinossauros. Mas com mais exigências e menos compreensão. Não é verdade? Nossa. Pronto. Show. Olha esse. E olha esse. Cá. Cadê? Olha a diferença da cor. Esse aqui o sol tá batendo. Mas olha a diferença da cor. Esse aqui é meio vermelho, né? E de lá é um... Parece que é um preto com amarelo, né? Diferença. Pronto. Mas tem comida por dois. Né? A comida sai aqui. Então tem comida por dois. Eles podem se divertir. Beleza. Tápula e acional. São dez bodezinhos. E eles vão caçar o bodezinho pra poder comer. Então acho que eles estão felizes aí. Olha. Um vai olhar pro outro agora, né? Ele tá olhando pro bodezinho. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pegou. Caraca. Engoliu rapidão, cara. O outro ainda não conseguiu pegar. O de cá foi muito mais rápido. Beleza. Beleza. Tá valendo. Aqui agora tem a nossa comida aqui que a gente tem que botar. Eu vou... Vou pegar o carrozinho aqui, ó. Equipe de guarda florestais. Vou pilotar o veículo. Vamos lá. Vou fazer também, talvez nesse vídeo, no próximo, um hotel, né? Porque um amigo meu falou que o hotel é o que dá mais dinheiro. É, freia, freia, freia. Não freou. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Ali. Vamos reabastecer. Pronto. Reabastecemos. Vamos pilotar. Que aí a gente vai fazer a soltura dos caras aqui, né? Eu acho que eu vou botar mais outro, viu? Eu acho que eu não vou deixar só um, não. Vou colocar mais outro. Apanha, apanha. Na verdade, o caminho é pra lá. Só um jegue. Mas eu posso deixar o carro em qualquer lugar, que eu acho que não tem problema. Mas ele fica aqui. Pronto. Equipe de guarda florestal, tá aí. Show, show da periquita. Vamos ver se a gente já consegue soltar. Se ele já fez. Pronto. Os dois estão prontos. Vamos lá. Soltar primeiro. Dá pra botar em torno de seis, talvez dez aqui. Vamos ver. Olha lá. A doutora me agradeceu. Olha lá que delícia. Olha que lindo. Beleza. Vamos soltar o outro. Você. Vai ver o outro lá de chão. Olha, esse tem um rosto bonito, cara. Nossa. Olha como esse é bonito. Olha, os fósseis já chegaram. Então a gente vai lá nos fósseis. Beleza. O dinossauro, o Edmond Tossauro, foi descoberto pela primeira vez em um sítio no Canadá. Vou deixar você adivinhar hoje. O T-Rex acha que são deliciosos. Quem vai dizer que não, né? Vou botar aqui. Ah, aqui já vai estar 100%. Por isso que ele não deixa destruir o de cá. Beleza. Deixa só ele concluir ali o 100% que a gente vai fazer mais dois. Enquanto ele faz mais dois daquele lá, eu vou no de cá. Que eu sei que é o mais difícil. Que tá longe pra caramba. O Yangussauros. E vou mandar ele pra lá. Beleza. Eu acho que eles estão no ambiente certo. Deixa eu ver aqui. Conforto 100%. Não, conforto 55, velho. O que será? O conforto dele tá 55%. Ele não tá legal. O que é que ele quer mais? Água, floresta, população. Ele quer mais floresta? Ou ele quer Minas, floresta? Será que eu tenho muita floresta pra ele? Deixa eu ver o outro aqui como é que tá. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá, negra. Floresta, conforto. 51. Não sei ali se... Atacando a cerca, velho. Ô, maluco. É, ele ficou nervoso por causa do... Do conforto. Nossa, cara. Nossa, deu merda. Deu merda. Equipe de contenção. Equipe de contenção. Nossa. Cadê ele? Nossa, ele comeu uma pessoa, cara. Caralho. Caraca. Caramba. Bora, meu filho. Ele vai comer mais gente. Vai comer o cara. Corre, meu irmão. Acerta aí, acerta, 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 acerta. Acerta, acerta, acerta. Acerta. Comeu outro, cara. Cadê o helicóptero que não acerta, velho? Apoio tá dirigindo, velho. Nossa, velho. Nossa. Olha, eu acabei botando aqui uma cerca a mais. É o conforto dele, velho. O conforto dele. Eu realmente não sei se eles... Querem mais árvores ou não. Deixa eu ver aqui. Cara, posto de guarda florestal. Conserto. As tempestades podem danificar as estruturas no parque. Se estiver muito danificado, elas param de funcionar. Selecione um posto de guarda florestal usando o R1. E use uma equipe de guarda florestal para iniciar o conserto manualmente. Beleza. O conserto, às vezes, leva um certo tempo para terminar. Caramba, gente. Paisadismo. De mover arbusto. Arbusto. Olha, velho. O outro fugiu, cara. O outro fugiu. Caramba, rapaz. Tenho que dar um jeito nisso. Urgentemente. Na tarefa. Eu vou... Eu vou... Helicóptero. Pilotar, cara. Eu vou pilotar. Vou pilotar. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Sem rotação. Errei. Belo disparo. Acertei. Não ouve contato. Caramba, mas ele vai cair, né? Caramba. Caraca. Cai, 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 cai. Cai. Cai, cai. Caiu, caiu. Eu acho que ele precisa de floresta, cara. Eu acho que ele precisa de floresta. Não é possível, velho. Não é possível. Caraca, velho. Pegar ele aqui. Nossa. Deixa eu ver como é que ele tá. O conforto dele tá diminuindo. O campo ali... Tá ruim. Eu não sei se aquela parte vermelha é o que mais a gente tem... Ou tem que tirar. Ó, o outro ali já tá com a saúde baixa, pai. Saúde. Por que ele tá com a saúde baixa? Resfriado. Doente. Ele tá doente. Gente, é muita doideira, cara. Vamos lá. Adicionar tarefa. Não, não, não. Não quero pilotar, não, que eu tenho outras coisas pra fazer. Adicionar tarefa. Pensa que ser dono de parque é fichinha? Não é, não. Pronto. Deixa ele cuidar lá. Vamos soltar os nossos outros aqui. Vamos lá. Botei com cores diferentes. Depois dessa, fico escrevendo uma. Não vou esquecer disso. Ó, bonitinho esse. Vamos ver se o outro vai ser mais bonito. Um extrúteo... Interessante. Vamos ver o outro. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as aves modernas. Ó o outro. Ó a cor do outro. Ó lá. É, esse... Achei o outro mais bonito que esse, viu? O que foi que aconteceu, cara? Os outros fugiram de novo? Não, ele tá aqui. E o outro tá aqui. Não foi esse que tava dodói? Tá ali correndo? Epidemia controlada. Beleza. Eu vou... Simplesmente em pesquisa. Melhorar a energia. Né? Melhorar a energia. Cadê a energia? Aqui energia. Essa aqui. Aumente a geração de energia. E bote aumento. Vou aumentar essas três aqui. Parte de energia. Mas tem muita chão, gente. A gente vai fazer ainda... Um... Um hotel, né? Um hotel gigantesco. Que vocês vão ver. Espero que vocês estejam curtindo a série. Infelizmente eu não posso continuar logo agora. Porque senão o vídeo vai ficar ainda enorme. Beleza? A gente vai fazer... Vai produzir, né? Vai criar outros tipos de dinossauro também. Espero que esteja curtindo. Agradeço tudo aí. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!